Eu hoje quebro essa mesa Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desesperando Se o meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa Com uma cadeira vacia E eu aqui na incerteza Tento amanhecer o dia Não posso mais, eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Oh, meu senhor Aonde será que ela está? Já é tarde da noite Eu bebendo sozinho na mesa e no bar Será que ela me trocou Por a riqueza de outro alguém? Ou será que ela não mais me ama E ao seu lado existe outro alguém? O garçom, o garçomete Seja lá quem for Quem tiver de plantão nessa casa Me ajude e me faz um favor Me retire as garrafas da mesa Retire os copos também O cigarro você jogue fora Porque tô multido e não pago ninguém O cigarro você jogue fora Porque tô multido e não pago ninguém Eu hoje quebro essa mesa Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar Se meu amor não chegar O cigarro você jogue fora Porque tô multido e não pago ninguém O cigarro você jogue fora, porque tô mordido e não pago ninguém Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor chegar Eu hoje quebro essa mesa, se meu amor chegar